Meu nome é Roberto da Silva, todos os outros dados da minha biografia são o que eu chamo de dados oficiais. Depois eu reescrevi esta história, mas os pais moravam em São José dos Campos e com a separação do casal, a mãe veio com os três filhos para São Paulo em busca de auxílio de um programa de juizado de menores aqui. Quando as crianças foram apreendidas das mães, a mãe ainda passou a viajar por diversas cidades, diversas unidades da FEBEM, à procura dos filhos. Eu lembro disso porque foi quando ela me localizou em uma dessas unidades e foi me visitar. Então eu num galpão com umas 150 crianças lá e até então eu nunca tinha tido ideia para que alguém precisava de uma mãe. Mas depois eu já estava com quase 19 anos, aí me mandaram pela primeira vez para a casa de detenção. Eu acabei encontrando lá quase todos os meninos que haviam sido criados comigo na FEBEM e entrado como bebês ainda, eu acabei por encontrar dentro da prisão. Então isso me deu a certeza de que todos nós tínhamos uma história em comum e que se alguma coisa havia dado errado em nossas vidas, não era só por responsabilidade nossa. E o meu trabalho consistiu em investigar exatamente isso. O que é que deu errado nas nossas vidas e por obra de quem? Ao final eu tinha, se não reconstituído, porque não era possível mais colocar esses esmãos vivendo junto, mas pelo menos eu tinha localizado 60 grupos de esmãos que foram separados ainda como bebês, quando crianças, quando foram para a FEBEM. Música Música